Convido você a ter uma experiência sobre a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, um patrimônio dos gaúchos e dos brasileiros, reconhecida pela sua trajetória de excelência e responsabilidade social com a saúde pública. Bem-vindos à Santa Casa, o primeiro hospital do Rio Grande do Sul. Uma verdadeira cidade da saúde localizada no coração da capital dos gaúchos. Ao todo, mais de 25 mil pessoas circulam pelos nossos corredores diariamente, 24 horas por dia. São mais de 60 mil internações e quase 70 mil procedimentos cirúrgicos por ano, além de mais de um milhão de consultas médicas. No mesmo período, realizamos 200 mil atendimentos de urgências e emergências, além de cerca de 6 milhões de diagnósticos e tratamentos. A cidade de Porto Alegre tem a sua história indissociável da história da Santa Casa. Elas foram se constituindo e crescendo juntas. Fundada em 1803, a Santa Casa nasceu apenas três décadas depois da capital gaúcha. No seu nascimento, estava a missão de acolher e atender os mais necessitados, até hoje sendo fiel aos princípios de misericórdia e humanismo. A Santa Casa é composta por nove hospitais, sendo sete no complexo sediado em Porto Alegre e outros dois nas cidades vizinhas de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha. Além disso, o décimo hospital está em construção para trazer ainda mais capacidade e excelência operacional nos atendimentos à sociedade. Ao longo dos anos, construímos uma credibilidade como instituição hospitalar com referências em alta complexidade e competência técnica do seu corpo clínico. Por esse motivo, atendemos pacientes que vêm do Brasil inteiro, algo que nos orgulha muito. A missão da Santa Casa é trazer saúde para toda a população e, para isso, temos usado soluções inovadoras. A inovação passou a fazer parte do nosso DNA, buscando conexões internacionais, convênios com grandes centros, para que tenhamos aqui a melhor tecnologia, a mais recente e a melhor qualidade. Hospital Dom Vicente Scheller. Um hospital que é referência internacional em transplantes de órgãos e tecidos e também o único hospital do Brasil que realiza todos os tipos de transplantes. Hospital São José. Especializado em Neurologia e Neurocirurgia. Centro formador de neurocirurgiões. Pavilhão Pereira Filho. Referência em pneumologia e cirurgia toráxica, contando também com equipamento para reabilitação robótica. Hospital São Francisco. Referência em cardiologia intervencionista, conta com o Centro Internacional de Arritmias Instituto J. Brugada, pioneiro no Brasil. Trabalhar na Santa Casa, que possui como valor a humanização, traduzindo a prática assistencial, focada na experiência do paciente, em uma cultura do acolher, cuidar e conviver, é motivo de orgulho para todos nós. Hospital Santa Rita. Especializado em prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Maior parque radioterápico da América Latina. Hospital Santa Clara. Destaque em intensivismo adulto, materno-infantil, emergências obstétricas e laboratoriais. Hospital da Criança Santo Antônio. A maior e mais moderna unidade pediátrica do Estado. Se você quer saber por que Santa Casa é um hospital tão respeitado, eu vou lhe dar duas razões. Primeiro, ele cuida das doenças como poucos. E segundo, como ninguém, ele se preocupa com as pessoas que adoeceram. Além do complexo de Porto Alegre, outros dois hospitais da instituição levam o padrão Santa Casa de qualidade assistencial ao interior do Estado. Hospital Dom João Becker, em Gravataí. E o Hospital Santo Antônio da Patrulha. Ao lado da estrutura hospitalar, contamos com um centro tecnológico de simulação realística, onde os alunos e colaboradores operam aparelhos instruídos por professores. O centro de inovação é um local onde são geradas novas ideias e soluções na área da saúde, proporcionando trocas entre a instituição, empreendedores e meio acadêmico. Nossas instalações contam ainda com a Universidade Federal de Ciências da Saúde. A UFCSPA é a única universidade federal especializada em saúde no Brasil. E nós temos muito orgulho de ter a Santa Casa como hospital escola. O ensino qualifica a assistência e a assistência qualifica a pesquisa e a extensão da universidade. Além da saúde e do conhecimento, memória, cultura e assistência são grandes pilares da nossa história. A Casa de Apoio Madriana da Santa Casa de Porto Alegre é muito mais do que um quarto, uma cama. É a esperança, esperança de saúde, de recuperação. Como hospital filantrópico, nosso propósito é ajudar a criar um mundo onde todas as pessoas tenham acesso à saúde de qualidade. Por isso, 60% dos atendimentos realizados aqui se destina aos seus. No horizonte, já enxergamos orgulhosos a Santa Casa de 2023, em que poderemos contar com um novo hospital Nora Teixeira. A Santa Casa é uma organização que realmente orgulha todos os caúchos, principalmente nós em Porto Alegre. E isso é pela sua dimensão na atuação social. Devemos reconhecer, além disso, que a Santa Casa, no campo da gestão, também é exemplar. Realmente tem poucas instituições dessa natureza que têm uma tecnologia de gestão tão acurada como a Santa Casa. Nestes primeiros dois séculos, nos orgulhamos das entregas que fizemos à sociedade. Fieis aos compromissos originários da instituição e firmes no propósito de ajudarmos a criar um mundo onde todas as pessoas tenham acesso à saúde de qualidade. Para isso, mais investimentos, inovação e crescimento. Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Antes de tudo, amor pela vida. Antes de tudo, amor pela vida.